Quando a gente compra um carro, a gente quer negociação, a gente quer chegar perto do vendedor e falar olha, eu quero um carro bom, com preço especial, quero colocar meu carro como forma de pagamento e aqui o cliente pode negociar. Aqui é o lugar certo para o cliente trocar o seu semi-novo por um semi-novo mais novo. Vem para cá fazer o melhor negócio aqui no pátio de semi-novos da Peugeot Prestige. Vamos falar de Gol, isso? Gol 2004 1.6 Power com direção hidráulica Flex. Você está vendo no vídeo dele, R$19,900. Vou fazer R$18,000 nesse carro. R$18,000, mas é só para o cliente que pisou na loja e falou, assistiu no Shop Tour que leva esse carro com desconto. Vem para cá. Vamos falar de Fiesta. Fiesta 2005 1.6 com direção hidráulica, o diferencial desse carro, quilometragem, 18 mil quilômetros. Que ano que ele é? 2005. Olha gente, carro único para você comprar agora. Vem para cá, qual o telefone e qual é o endereço? Avenida das Torres 1719. E o telefone? 35237800. Venha para cá, é Peugeot Prestige. Vem.